Vamos dar prosseguimento às nossas resoluções. Questão número 4. A alternativa que não envolve reação química é... Se na questão for citada uma mudança de estado físico, não tenha nenhuma dúvida. Trata-se de fenômeno físico. E é exatamente o que observamos no item E, precipitação da chuva. Mudança do estado gasoso para o estado líquido. Analisemos as outras opções. Caramelização do açúcar. Bem, aqui o açúcar deixa de ser açúcar e se torna caramelo. Surgimento de uma nova substância. É fenômeno químico. Combustão da lenha. Qualquer fenômeno envolvendo queima ou combustão é fenômeno químico. A combustão da lenha gera o gás carbônico, ou dióxido de carbono, CO2. Então surge nova substância. Fenômeno químico. Dissolução em água de um comprimido efervescente. Bem, aí surge uma nova substância. E temos um fenômeno químico comprovado pelo surgimento de gás. Dessa forma, fenômeno químico. Explosão da dinamite. Temos aqui uma combustão violenta e rápida, ou uma queima violenta e rápida. Portanto, a explosão da dinamite é um fenômeno químico. A próxima questão relaciona-se com a lei da conservação de massas, de Lavoisier. Ao se aquecer um quilograma de carbonato de cálcio, obtém-se 560 gramas de óxido de cálcio, além de gás carbônico. Qual a massa de gás obtida? Veja que a pergunta já nos faz refletir sobre a conservação das massas, já que um quilograma de carbonato de cálcio foi submetido ao aquecimento e gerou uma quantidade de óxido de cálcio e gás carbônico. Aqui, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação, e, no caso, a massa de um simples componente, no caso, o carbonato de cálcio. De um quilograma, que são mil gramas, originaram-se 560 gramas de óxido de cálcio. Então, o restante, 440 gramas, são de gás carbônico. Vejamos, então. Então, do carbonato de cálcio, que foi aquecido, este 1 quilograma originou como produto óxido de cálcio e gás carbônico, sendo que a quantidade de óxido de cálcio foi de 560 gramas. Então, para sabermos a quantidade de gás carbônico produzida, vamos subtrair 560 gramas de 1.000 gramas. Então, fazendo esta subtração, nós teremos 1.000 gramas menos 560 gramas, o que resulta 440 gramas. Esta é a quantidade de CO₂ produzida. Portanto, a resposta do item A é 440 gramas de CO₂, de gás carbônico. No item B, deseja-se saber a relação entre a massa de óxido de cálcio e a massa de carbonato de cálcio. É muito simples. Vejamos. A massa de óxido de cálcio é 560 gramas e a de carbonato de cálcio é 1.000 gramas. Então, vamos realizar a divisão. Procedendo o cálculo, nós vamos encontrar no final 0,56 ou 56%. A sexta questão envolve uma reação química simples. Um comprimido efervescente é colocado em água. Item A. Descreva as características do estado inicial e final, bem como o que se observa durante a transformação. Item B. A indício de reação química, qual? Então, vejamos. Estado inicial, recipiente com líquido incolor, no caso a água, mais um comprimido ou sólido branco. Estado final após a reação, líquido incolor. Por fim, durante a transformação química, o sólido vai diminuindo de tamanho e bolhas de gás vão saindo do recipiente, atestando a reação química. No item B, pergunta-se, há indício de reação química? Qual? Sim, há reação química. E o indício é a saída de gás. Questão concluída. Obrigado e até a próxima.